Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo ao canal. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou replicar algo que eu já havia falado há um tempo atrás e eu vejo que é a dificuldade de muitas pessoas em operar de forma correta a abertura do pregão. O preço começa ali, a pessoa fica meio perdida, não sabe se compra, não sabe se vende e aí esse vídeo vem como um tutorial para te ensinar a maneira correta que você vai avaliar o preço na abertura a partir de agora. Para a gente entender sobre essa abertura do pregão, nós temos que primeiro entender o objetivo do preço. Isso aqui é algo básico, que eu falo bastante. Antes da gente começar a aula, já deixe seu like, se inscreve, é muito importante. Me segue no Instagram, o link está na descrição. Se você quer aprender o price action mais a fundo, com a minha leitura, entender ali os pontos de entrada e saída, de forma que você vai conseguir extrair dinheiro do mercado, tem o link aí na descrição também. Então, o objetivo principal do preço, pessoal, que ele fica fazendo a todo momento, é testando máxima e mínima e ele quer romper. Então, se ele testa, por exemplo, uma região de máxima, supondo que o preço estava ali numa movimentação altista, o objetivo principal dele é romper essa região para continuar a tendência. Se eu estou, por exemplo, numa tendência de baixa, supondo, quando o preço de venda está a uma mínima, o objetivo dele é romper a mesma para continuar na tendência. Isso aí é algo que a gente precisa saber. Dito isso, pessoal, para entender um pouco da contextualização, da abertura, vamos pegar qualquer abertura aqui. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, tanto faz. Então, perceba o seguinte, o primeiro candle do diabo. Esse candle aqui, pessoal, ele é muito importante para nós, para a nossa leitura e da abertura. Isso aqui eu faço todos os dias na sala ao vivo de uma forma mais aprofundada. Aqui eu quero passar um resumo para que vocês entendam, uma extensão da primeira aula. Logo na abertura, o mercado já me estipulou a máxima do dia, que está aqui nessa região, e também a mínima do dia, que está aqui nessa região. Então, eu sei que o objetivo do preço ou é romper essa máxima, ou é romper essa mínima. Por quê? Para o mercado, por exemplo, ele ser comprador, ele vai ter que começar a renovar a máxima e ganhar uma tendência de alta. Então, para o mercado de ser vendedor, ele vai ter que ganhar a região de mínima para começar o movimento de queda. Então, o que eu aguardo? Eu aguardo os candles seguintes, porque eu quero ver o interesse do mercado. Porque se eu estiver vendo, por exemplo, o mercado agredindo a mínima ou agredindo a máxima e ele não estiver conseguindo romper, grande chance de nós termos uma abertura consolidada. Então, perceba que o candle 2, ele agride a mínima aqui e ele rejeita. Eu já tenho que ficar atento aqui, porque isso pode me levar a um padrão de consolidação. Muitas vezes, quando isso acontece, nós vemos aqui logo um candle de alta jogando para a máxima. Aí aqui já confirma 100% que nós estamos dentro de um range. E aí a gente ou vai buscar por trade na máxima ou na mínima. E aí nós vemos o próximo candle, que já nos mostra o interesse vendedor, de modo que nós vemos o mercado pela primeira vez fechando abaixo do que era a mínima do dia. Isso aqui já nos dá uma ideia de um movimento vendedor, mas a gente ainda não sabe, porque muitas vezes o mercado rompe e ele pega e volta aqui para dentro e fica no range. A partir do momento que eu vejo esse segundo candle fechando fora do range, eu falo isso aqui de forma aprofundada na minha mentoria, sobre confirmação de rompimento. Mas aqui eu já consigo ver o mercado realmente me confirmando uma pressão vendedora, fechando dois candles sem devolver o movimento de rompimento. Aqui eu já tenho na minha cabeça que o mercado começa com pressão vendedora. Uma coisa muito importante vocês saberem, quem me acompanha aqui um tempo a mais sabe, é que eu não levo em consideração para entender o movimento do dia ou dia anterior. Eu não preciso saber se o mercado foi direcional ao altista, baixista ou consolidado para eu identificar a pressão desse dia aqui, porque eu vou contextualizando os candles. É como se fosse uma leitura candle a candle, barra a barra. Então nesse contexto aqui eu já tenho o mercado vendedor. Isso já me clareia muitas coisas que é o que vocês precisam entender e aprender. Isso aqui já vai evitar, por exemplo, eu ficar trabalhando na ponta contrária do preço, tipo ficar caçando compra aqui. A não ser, obviamente, que o mercado comece a me mostrar padrões de reversão, falhar um fundo, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, nesse exemplo aqui, eu vou buscar por sinais de venda, eu vou buscar por correção e depois continuação do movimento, até eu ver uma fraqueza desse movimento. Por exemplo, o mercado tenta um pullback aqui, segue renovando o mínimo. De novo, aqui já é um padrão importante a gente avaliar, porque o mercado marca fundo, ele corrige e agora ele está testando este fundo novamente. Isso aqui é algo muito importante que a gente tem que avaliar. Isso aqui é bastante sobre contexto, contextualização. Porque para ele continuar vendedor, vocês estão vendo que ele começou a romper a mínima lá atrás e ele deu segmento? Então, se em algum momento eu percebo que ele testa essa última mínima e ele sente alguma dificuldade em romper, e a gente começa a ver isso aqui, o preço tentou aqui, primeira vez, não conseguiu, está vindo de novo. Pressão comprador, isso aqui já está me dando um sinal de quebra de estrutura. Isso aqui, pessoal, é importante vocês acompanharem em tempo real. O preço fazendo a movimentação, que eu acho que é bem mais produtivo, vocês conseguem aprender bem mais, que esse é um dos objetivos da minha sala ao vivo. Então, aqui eu já consigo ver fraqueza em renovação de mínima. Aqui eu já começo a pensar num movimento de alto. Por que num movimento de alto? Porque ele está quebrando a estrutura, e é uma estrutura macro. Isso aí é uma coisa que eu abordo também sobre estruturas do meu treinamento. Perceba que nós temos essa perna de baixa, e ele faz uma correção, retesta esse fundo, não consegue romper, não consegue romper de novo. Então, isso aqui é uma quebra de estrutura macro, o mercado pode reverter o movimento. Ele vai reverter? Não sei, mas eu vou buscar por sinal de compra aqui nessa região de mínimo. E aí, ele testou aqui de novo, rejeitou, e o mercado realmente faz um movimento de alto. Só que aí a gente vai buscar por gatilho, eu não vou nem me atentar a isso aqui. Vamos pegar outra abertura aqui. Vamos pegar essa abertura. Eu quero que vocês entendam a abertura. Então, está lá o primeiro candle do dia. Quem é meu aluno e está na sala ao vivo? Eu falo isso aqui todo santo dia, quando pregam a água. Então, o máximo é mínimo. E aí, o que eu quero ver? Se o mercado for comprador, renovação de máxima. Se o mercado for vendedor, renovação de mínima. Certo? Perceba o candle 2, pessoal. Ele rejeita a mínima do dia. Isso aqui já é um indicativo para a mente que o mercado possa ficar travado dentro de um range. Quando eu vejo isso, eu já fico atento. Ou comprar na máxima. Perdão. Ou vender na máxima. Ou comprar na mínima. Tranquilo. Aí, o mercado vem. Aqui no meio, a gente não tem leitura. E aí, ele vem para a mínima. Pau. Agrediu. Rejeitou. Aqui já pode ser uma tensão para eu pensar em compra. Aí, eu aguardo a confirmação. Não temos confirmação. Mas perceba o seguinte, o preço ele renovou a mínima, tá? Porque esse candle aqui rompe e devolve. E agora, a minha nova mínima, ela passa a ser aqui, ó. Então, agora eu tenho que observar se o mercado vai romper essa nova mínima ou não. Vamos ver, ó. Rejeitou. Já mostrou a rejeição. Ó. Aqui, confirmação. Eu poderia pensar em uma compra logo nessa ruptura aqui, ó. Por teste de mínima. O mercado marcou fundo e ele não está conseguindo renovar essa mínima. Vamos ver. Ó, o mercado, ele não aciona. Se ele tivesse feito um rompimento do candle 9, eu pensaria em uma compra aqui, tá? Pensando que o mercado fosse jogar lá para a máxima. Aqui, aí já é algo mais avançado, né? Só dava para pegar se fosse na vantagem. E aí, a gente tomaria um stop. Mas a leitura aqui, como eu vi que o mercado estava rejeitando mínima, eu penso no movimento de alta. Vamos ver de novo. Ó, o mercado acaba de marcar fundo. Novamente. Ó, perceba que ele retesta o fundo da região. Então, novamente testando de novo. Pela mesma leitura que eu tive aqui anteriormente, eu penso em compra aqui de novo pela não renovação de mínima. E aí, nós vemos esse movimento de alta aqui de 480 para um stop de 350. Aqui, deu para pegar um bom movimento, né? Então, pessoal, vamos pegar outros exemplos aqui para ficar claro a forma que a gente contextualiza. Tá lá de novo. Primeiro, o candle do dia. Beleza, um candle bem vendedor, interessante, né? O que muita gente peca é achar que porque um candle da abertura é muito forte, direcional, o mercado vai seguir aquele movimento. Nem sempre. Então, vamos ver candle 2. Ó, a gente já veio aqui. Deixa eu voltar. Candle 2 tentou romper a mínima aqui e não conseguiu. A gente vê ali que ele brigou. Ó, vou deixar bem na mínima. E aí, o que acontece? Candle 3 volta para dentro do range e aqui é muito importante porque a gente viu o mercado fazendo isso aqui. Ele marcou o fundo e aí ele já está voltando a agredir esse fundo aqui. Qual que é o objetivo dele? Pensa no mercado direcional, no movimento baixista. O objetivo dele é romper o fundo. E aí, o que ele faz? Segura, não consegue romper. Isso aqui, por si só, já é padrão de consolidação. Muita gente vai perceber a consolidação só depois de muito tempo, que o mercado foi lá em cima, depois ele caiu de novo, subiu. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou buscar para o gatilho. Uma coisa que vocês têm que entender, falo vocês aqui do YouTube, porque quem é meu mentorado já sabe melhor. É que uma coisa, pessoal, é nós termos contextualização. Tipo, eu sei que o mercado, ele entra num padrão de consolidação. Mas não quer dizer que eu vou comprar aqui ou que eu vou vender aqui. Porque isso só se confirma com os gatilhos. Esse é o erro da maioria. Aí, eu falo aqui para vocês, pessoal, o cenário aqui é de contextualização. É de consolidação. Mas não quer dizer que eu vou sair comprando e vendendo. Eu vou esperar o preço na região e vou ver se ele rejeita. Então, por exemplo, aí o preço começa a vir para o meio. Aqui eu não faço nada. Não vou fazer nada nessa região. Vou deixar marcado aqui a máxima para a gente ver se ele agride lá. Agrediu máxima, rejeitou. A rejeição é importante. Não confirmou, não faço nada, não vou vender. Jogou para mim e foi de novo. Rejeitou também, não confirmou. Só para vocês entenderem que não é só ter a leitura. Pô, bateu aqui. Tá, mas cadê os gatilhos? Nada. Então, não faço nada também. Ó, voltou para a máxima. Ela se atualizou aqui no 11, tá? Perceba o 20 aí. Já mostrando rejeição. Boa rejeição. 21, candle normal, tá? 22, tentando romper de novo. Aqui é nítido a dificuldade do preço romper. 23, dá para considerar gatilho? Não gostei, tá? Para mim faltou pavio. Eu ainda não faria nada nele. 24, mesma coisa. Mas perceba que o preço ele está andando de lado, né? A hora nenhuma ele se afastou. Olha como ele está acumulado. Bom, aqui ficou um gatilho bom, né? Ó, ficou semelhante ao 28. E quando o preço anda de lado, isso aí também é uma das coisas que eu falo no treinamento, a gente pode considerar os gatilhos anteriores. Então, aqui daria para a gente pensar numa venda. Mas lembrem-se, esquece agora a entrada. Lembra da contextualização que a gente viu que o mercado poderia ficar travado desde a abertura por não renovar a mínima? E veja como ele se confirmou que foi um pregão, uma manhã pelo menos, né? Bem travado. A gente consegue pegar outros exemplos. Vamos pegar aqui esse primeiro candle. Abriu, tranquilo. Marca máxima e mínima. Por quê? Porque a gente sabe que o objetivo do preço é renovar a máxima ou a mínima. Tranquilo. Vamos ver o próximo candle. Testou e rejeitou. Possibilidade do mercado ficar travado aqui. O que a gente faz? Ou vende na máxima ou compra na mínima. E olha o preço ciscando aqui. Perceba que ele fica travado realmente durante um bom tempo. Só que eu preciso de gatilho, né? Até agora eu não vi gatilho nem na mínima nem na máxima. Até que o mercado vem aqui, perde a mínima e confirma. Aqui sim eu já passo a ter um movimento vendedor em mente, tá? Eu vi a consolidação ali na abertura, só que eu não consegui trabalhar porque eu não tinha gatilho. Mas perceba que ter a contextualização é muito importante, pessoal. Porque uma vez que você entendeu, você já não vai operar aqui no meio. Você vai aguardar o preço ou na máxima ou na mínima. Porque você sabe que ele está consolidado e o meio é ruído, tá? E aí uma vez que ele rompe, aí beleza. Aí a gente aguarda pullback, né? Pode ser um pullback nos 50%, qualquer coisa, né? O mercado testar aí, rejeitar. Aí a gente pode ter a contextualização de queda novamente. E perceba que realmente o mercado, ele se confirma vendedor após perder mínima, corrige. E aí ele continua fazendo seus movimentos tradicionais, né? Que é perna, correção, perna da tendência. Correção, perna da tendência, tá? Então é basicamente assim, pessoal. Que eu faço a contextualização. A gente faz isso aqui todos os dias na minha sala ao vivo. Se você tem um interesse maior em aprender e acompanhar ao vivo, né? Aprender ali em tempo real. Só você, no meu treinamento, você vai ter acesso a tudo isso. Fechou? Bom, vou finalizando por aqui. Espero que eu tenha sido claro. Deixe seu like, seu comentário. Tá? E tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!